Pelo que ele nos disse é que hoje, e-mails foram interceptados, seus conteúdos, interceptações telefônicas ocorreram, portanto houve uma invasão da privacidade de cidadãos, empresas brasileiras e até autoridades. E o que é mais grave, ele nos revelou que essa máquina gigantesca de espionagem mundial, ela manipula milhares de pessoas, que tem informações sobre a individualidade das pessoas, sobre segredos empresariais e industriais e também de Estado. O terrorismo sempre é a desculpa que o governo americano vai dar sempre para justificar todas as coisas que ele está fazendo. Na realidade, é muita espionagem, não tem nenhum ressonamento para terrorismo, para segurança nacional, está sobre acordos, economia, coisas industriais para dar aos Estados Unidos, as montagens, para negociar acordos com outro país sobre todos os assuntos, não o terrorismo, não a segurança nacional. Vamos ouvir agora as companhias que operam a internet no Brasil, e vamos ouvir as companhias de telecomunicação que têm aliança com as companhias norte-americanas, por onde o senhor Glenn, que conversou com o Snowden esse tempo todo, nos afirma que há indícios muito fortes de colaboração e de parceria dessas companhias para a quebra de sigilos das pessoas e também das empresas. Todas elas, Facebook, Twitter, Google, Microsoft, quem é de outros? Todas virão? Nós estamos convidando e quero crer que é uma oportunidade que essas empresas não estarão perdendo, sobretudo em razão da transparência e em razão da reputação e credibilidade que todas precisam ter.